E olha só gente, custos cada vez mais altos na área da saúde colocaram todo o setor em uma crise sem precedentes, viu? É aí que surge a Saúde 4.0, conceito que engloba inovações nos campos de automoção, controle e tecnologia da informação. Assunto que foi discutido no Startup Grind em Rio Preto, evento que tem o apoio do SBT. O evento reuniu empreendedores de Rio Preto que estão de olho no mercado em constante transformação e querem satisfazer as necessidades dos consumidores. A ideia é a gente colocar pessoas proativas, pessoas que pensam em inovação, pessoas que estão preocupadas na perenidade dos seus negócios para elas pensarem no futuro, o que vai acontecer lá na frente, quais são as tecnologias que vão nos impactar, quais são os comportamentos do consumidor daqui 5, 10 anos e como eu vou ter que me adaptar a isso. O primeiro encontro do Startup Grind de Rio Preto desse ano debateu o uso da tecnologia e da inovação na área da saúde. Como otimizar processos, reduzir custos e melhorar a experiência dos clientes. É a chamada Saúde 4.0. A tecnologia vai ajudar a trazer aquilo que hoje o gestor de saúde, por exemplo, faz na palma da mão do beneficiário, na palma da mão do paciente. O paciente também vai começar a contribuir com essa gestão, se cuidar melhor, cuidar melhor da sua saúde e também ter um retorno financeiro importante.